Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Babi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi aparecer por aqui, eu sempre faço os vídeos só com as minhas mãozinhas, mas eu queria dar um oi pra vocês e falar um pouquinho da aula de texturas que eu preparei aqui pro canal. Eu fiz uma aula muito extensa, com bastante conteúdo, mas como ela ficou muito grande, eu achei melhor dividir em duas partes. No primeiro vídeo, eu vou falar sobre gesso, e aí eu vou falar sobre gesso branco, gesso preto, gesso transparente. Vou dar várias dicas, ensinar várias técnicas com este material. E no vídeo 2, eu vou falar sobre pasta de modelagem em gel. Também vou dar várias dicas de materiais e vou mostrar como eu geralmente uso estes produtos nos meus projetos e de como customizar e criar uma pasta super legal e diferente a partir deste material básico, né? Gesso, gel, pasta de modelagem e também de materiais que você tem aí na sua casa. Então, não se esqueça de acompanhar os dois vídeos. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês. Então, vem comigo, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu joinha. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, vem comigo. Nessa primeira parte, eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas com o gesso. Nós temos basicamente três tipos de gesso, o gesso branco, o gesso clear e o gesso preto. Eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês. Eu vou começar com o gesso branco. Eu tenho aqui gesso de várias marcas, alguns mais líquidos, alguns mais pastosos. Aqui eu tenho este da Prima, que ele é bem pastoso, ele tem uma consistência mais pesada, que é bem legal pra gente usar com textura. E você pode usar com o gesso que você tiver em casa. Uma coisa muito importante que a gente deve pensar ao usar gesso pra fazer textura é se ele tem uma consistência legal. Muitas vezes, o gesso é muito aguado ou ele tem uma consistência um pouco mais líquida, o que dificulta muito na hora de fazer textura. Então, eu gosto do gesso basicamente pra fazer a primeira camada, usar como primer e não como textura, tá? Pra fazer textura, eu prefiro a parte de modelagem e eu vou falar sobre ela na nossa segunda parte. Mas aqui, só pra mostrar pra vocês, eu tenho um gesso que ele tem uma consistência um pouco mais... Não líquida, mas ele é mais aguadinho e aí eu uso esse tipo de gesso pra fazer a minha primeira camada como primer. Aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença que eu tenho com as minhas texturas. Aqui eu tenho uma textura que eu fiz com gesso, com gesso mais encorpado. E aqui eu tenho com gesso mais líquido, tá vendo? Então, notem que quando o gesso não tem uma consistência legal, ele acaba vazando, né? Nos furinhos, nos buraquinhos do estêncil. E deixa o acabamento mais grosseiro, o acabamento mais... É, mais grosseiro. E aqui, só pra vocês verem a diferença, eu tenho o efeito aqui da minha esquerda com pasta de modelagem. E aí, eu tenho uma cobertura perfeita, eu tenho uma cobertura bem lisinha, bem homogênea, né? Ficou... É um outro tipo de acabamento e com o gesso fica mais grosseiro. Fica mais branco, não sei se vocês conseguem perceber que com o gesso fica bem mais branco. E muitas vezes a gente tem essas imperfeições devido à consistência do gesso. Nem sempre é um problema, depende de como você gosta do seu projeto. Às vezes você gosta de deixar essas imperfeições. Às vezes você gosta desse efeito mais branquinho. Então, não tem certo ou errado. Depende mesmo do tipo de acabamento que você quer e do tipo de projeto que você faz, né? Que você gosta. Aqui eu vou mostrar rapidamente os tipos de gesso, mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. A gente tem o gesso preto e o gesso clear. A função do gesso é a mesma, independentemente da cor, é a mesma. Então, pro gesso branco, pro preto, pro clear, a gente vai usar basicamente como primer pra fazer essa primeira camada antes de receber as tintas, antes de receber a aquarela. A gente vai primeiro proteger e a gente vai preparar o papel ou a superfície pra receber os outros materiais com o gesso. E a gente também usa pra fazer textura. Aqui eu tenho o meu gesso clear. Então, notem a diferença, né? Ele é muito mais próximo da pasta de modelagem. Ele tem uma cobertura bem legal, ele é bem fácil de aplicar. E ele faz esse efeito mais suave, né? Aqui eu tenho um papel estampado, eu fiz essa primeira camada com o gesso clear. Então, notem que dá uma diferençazinha, mas a gente mantém o papel, né? A estampa, não fica completamente transparente, gente, mas a gente mantém ali a estampa e fica um efeito bem legal. E eu vou também mostrar como eu uso o meu gesso clear daqui a pouco pra vocês. Eu vou começar mostrando como eu uso o gesso como primer. E aí, pra usar, pra essa técnica, eu gosto do gesso mais, menos pastoso, né? Então, aquele gesso mais líquido, mais aguadinho, eu vou usar pra técnica pra usar como primer. Aqui é super fácil, você vai usar um pincelzinho. E eu gosto sempre, gente, de misturar bem o meu gesso. Eu tiro o excesso, limpo ali a tampa, limpo em volta e fecho o meu produto. Senão, vai secar. Gesso, esses produtos, eles secam muito fácil. E aí, é bom você deixar sempre fechado, sempre limpar pra não entrar ar. Isso é muito importante, com gesso, com pasta, com gel, com qualquer material líquido, né? Aqui eu apliquei uma camada, fiz seguindo o único sentido, né? Não passei de um lado pro outro, segui na vertical e deixei uma camada uniforme. É importante você deixar uma camada uniforme. Aqui eu já tenho a minha folha seca. Eu usei um cardstock 300 gramas. E eu vou mostrar pra vocês a diferença de quando eu uso o gesso no meu papel, ou no meu canvas, ou em qualquer superfície. E quando eu aplico o meu produto, né? A minha tinta, a minha aquarela, direto no papel. Na área onde eu apliquei o meu gesso, eu consigo trabalhar, a tinta desliza com muito mais facilidade. Eu consigo aquarelar, eu consigo mover essa tinta com muito mais facilidade. E o gesso, ele segura um pouco essa tinta, então, ela demora um pouco mais a secar. Quando eu vou pintar direto no papel, a minha tinta, ela não espalha. Tá vendo? Ela não espalha direito. O papel, como ele é mais poroso, ele vai absorver, ele vai secar, né? Muito mais rápido. E a gente não consegue dar continuidade. Se eu continuar molhando ali, eu vou estragar o meu papel, né? Este não é um papel pra aquarela, então, eu vou estragar o meu papel. E aqui, a minha tinta ainda está molhada. Eu consigo trabalhar a minha tinta, eu consigo, inclusive, tirar o excesso ou limpar a maior parte da tinta, né? Sei lá, você pintou de azul. Ai, não, não é esse azul, eu quero outro azul. E aí, você consegue limpar ou remover o excesso. E aqui, não. Onde eu só pintei, onde eu só tenho papel, eu não consigo remover, né? E aí, a gente consegue trabalhar com vários tipos de materiais. Aqui, eu vou usar uma aquarela metálica. Novamente, aonde eu apliquei o meu gesso, eu consigo trabalhar a tinta com muito mais facilidade. Ela desliza, ela aquarela com muito mais facilidade. E ela demora mais a secar, né? Então, no comecinho, quando a gente está trabalhando com mix media, a gente ainda está aprendendo. A gente demora um pouco mais a pintar, né? A gente fica pensando, ai, meu Deus, eu pinto aqui, pinto ali, pinto mais, pinto menos. E muitas vezes, se você não prepara essa superfície, se você não prepara esse papel, a tinta seca muito rápido. Você nem tem tempo de trabalhar, né? E aí, é muito importante a gente usar o gesso, o branco, o preto ou o clear, né? Qualquer um deles depende do efeito que você quer, como o primer, como primeira camada. Aqui, eu consigo, olha, misturar, inclusive, mais de uma cor. Aonde eu tenho só o papel, eu tenho muito mais dificuldade. A tinta mistura de uma forma estranha, tá vendo? Aqui, eu consigo limpar, tirar o excesso. Aqui, eu estou usando no papel. Eu queria mostrar no papel pra vocês, porque papel é mais difícil de trabalhar, né? Num canvas, numa tela, na madeira. São materiais mais grossos, então, você consegue pintar, molhar, sem se preocupar. O papel, geralmente, ele vai empenar e vai ficar todo enrugado. Então, eu quis mostrar no papel pra vocês. Eu não indico usar gesso, gente, num papel muito fino, né? Senão, o papel, ele não aguenta tinta. Papel fino, ele não aguenta tinta. E aí, é legal você usar no papel de melhor gramatura, de maior gramatura. Aqui, eu vou mostrar, gente, de uma forma bem rápida, bem acelerada, porque o vídeo ficou bem grande. Como eu uso, na prática, o gesso como primer, né? Então, aqui, eu vou usar um pedaço de papelão, um pedaço de papel roller, Paraná, não sei como se chama. Um pedaço de papelão. Então, eu posso preparar este papelão com primer. E eu posso, inclusive, pintar os meus tipboards, as minhas peças de madeira. Enfim, a peça que você tiver em casa, você faz essa primeira camada com gesso, porque assim, você consegue pintar, você consegue usar outros produtos com mais facilidade, né? Aqui, eu vou mostrar um arranjo bem simples, gente. Isso aqui não é aula de mix-media, não é aula pra mostrar como fazer tela. É só pra mostrar de uma forma prática como a gente vai usar o gesso, ok? Acho que numa próxima oportunidade, numa próxima aulinha, a gente faz essa mini tela, a gente faz um projeto de mix-media com mais calma. Mas aqui é só pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês acompanham projetos de mix-media ou gostam do tema, mas a gente vê muito pessoal misturando vários elementos, vários enfeites, cada um de uma cor, cada um de um jeito. E aí, fica tudo assim, sem combinar no início, né? Então, eu tenho flor azul, eu tenho flor rosa, eu tenho um pedaço ali de tipboard, eu tenho metal. E aí, como eu quero pintar e customizar e deixar esse canvas com uma cor diferente, com uma textura diferente, eu venho com o gesso branco e pinto tudo com gesso branco, tá? E aí, depois que estiver seco, é que eu venho com as minhas cores pra deixar ali a minha telinha bem bonita. Eu indico você usar o gesso pra esse tipo de projeto, pra fazer esse tipo de pintura e não tinta acrílica branca. A tinta acrílica branca, ela não segura muito bem alguns tipos de materiais, tá? E aí, tende a ficar melequento, parece que o negócio nunca seca, sabe? Não sei se vocês já tentaram fazer mix-media e aí o negócio não seca direito, aí mistura, fica estranho. Então, começa a misturar uma tinta com a outra, é porque a tinta acrílica, ela não é própria pra receber alguns tipos de materiais. E aí, a gente usa o gesso como primeira camada. Não sei se vocês já pintaram janela, móveis, parede, mas a gente geralmente faz uma camada básica, né? Antes de vir com a cor ou com a tinta específica, com os materiais de mix-media é a mesma coisa, tá? Agora que eu já pintei e deixei secar, tem que deixar secar bem, eu posso vir com as minhas tintas e começar o processo de pintura, né? Eu gosto de deixar secar naturalmente, gente, eu sinceramente prefiro, eu acho que fica melhor. Mas eu usei o meu soprador térmico pra acelerar o processo. E aí que eu posso adicionar as minhas tintas, eu gosto de pintar aos poucos, eu sou bem assim, devagar. E eu também gosto de usar spray, acho que quando você vem borrifa o spray ali em cima, você pinta, preenche o espaço mais rápido, né? Mas ali eu não vou usar o spray, porque senão vai sujar a minha mesa, vai sujar toda a minha área de trabalho e eu não quero. Então eu vou usar esse pincelzinho e vou aquarelando e pintando aos poucos, né? Aqui dá pra pintar, borrifar com spray. Aqui o meu nem funciona direito, gente. Ai, meu Deus. E aí notem que o gesso, ele aguenta este material mais líquido. Eu posso pintar com calma, sem muito estresse. E vou fazendo isso tudo com calma, que o gesso, ele aguenta ou deveria aguentar os outros materiais. Caso você tenha problema aí na hora de pintar, pode ser a qualidade do seu gesso. E eu gosto muito do gesso da Prima e da Liquitex, são os meus gessos preferidos. Dependendo da qualidade, eu não conheço os gesso... Aliás, eu usei uma vez o gesso nacional, ele era bem aguado, eu não acho ele muito bom pra fazer textura. Mas pode ser que tenha melhorado a fórmula, tenha outra marca do mercado. Mas é legal você testar até mais de uma marca de gesso pra ver qual você gosta mais, né? Aqui eu já posso usar uma aquarela metálica. Eu usei aquele mica, daquele pozinho ou mica, como você preferir. Eu posso misturar vários tipos de materiais. Eu posso usar spray, eu posso usar mica, eu posso usar aquarela. Notem que o gesso, ele suporta esses materiais todos, né? Aqui, gente, novamente, eu não vou dar aula de mix mídia, não. Essa não é uma aula de mix mídia. Aquela telinha ali é só pra mostrar pra vocês a função do gesso como o Prime, ok? Não é aula de mix mídia. Aqui eu posso usar gesso, o pastel. Pinto as flores, pinto... Dá pra pintar aonde eu apliquei o gesso branco, eu consigo pintar. Eu, nas flores, eu gosto de fazer uma camada bem fininha. Eu, particularmente, não gosto muito de pintar as flores. Eu já tento usar as flores mais ou menos na cor do projeto, pra não ter que pintar muito. Mas dá pra pintar as flores também. E depois de seco, você pode voltar com o gesso pra dar o acabamento, pra destacar alguns elementos. Aqui eu estou usando cores muito claras, né? E aí, acaba não ficando muito visível. Mas a gente, geralmente, quando a gente vai fazer telinha de mix mídia, a gente volta com o gesso em alguns pontos pra deixar ele com destaque. É como se aquela área tivesse luz, ela recebesse luz. E a gente destaca algumas áreas. A gente também pode usar o gesso pra fazer esse acabamento bem legal, que eu faço, gente, em praticamente todos os meus projetos, desde o início do scrapbooking. Eu amo fazer esses pinguinhos com gesso. Eu misturo o gesso com um pouquinho de água e saio fazendo... dando leves batidinhas com o meu pincel. Agora que a gente já viu a função do gesso como primer, eu vou mostrar ele como textura. Novamente, eu gosto de fazer textura com pasta de modelagem, tá? Eu só uso gesso quando eu não tenho pasta, ou quando eu quero fazer um efeito... uma textura mais branquinha, ou um efeito um pouco mais grosseiro. Pra fazer a textura com gesso, você precisa de um gesso mais encorpado, tá? Então, aquele que eu mostrei ali pra vocês, ele deixou a textura assim, olha. Vazou em vários lugares, mesmo eu aplicando e tomando muito cuidado, acabou vazando porque a textura dele é menos pastosa. Pra fazer a textura com gesso, é legal você usar um gesso mais pastoso ou um gesso mais velhinho. Sabe aquele gesso que já tá acabando, já tá ficando durinho? Aquele gesso é ótimo pra fazer textura. Aqui eu vou misturar o meu, tá vendo? Já tá bem velhinho, já tá quase acabando. Eu tive que colocar um pouco de água ali, que eles... Tentar ressuscitar o meu gesso, porque já estava assim, mais duro do que mole, sabe? Consegui dar uma ressuscitada ali no gesso, gente. Agora, caso você goste do gesso pra fazer textura, é legal você usar esse heavy gesso da Prima. Ele é muito bom, ele tem uma consistência muito pastosa. O meu já tá duro já, gente. Eu descobri que metade dos meus materiais de mix media estavam secos. E olha que eu tomo muito cuidado, eu guardo, eu fecho tudo bonitinho. Mas é aquele produto que você não pode ter dó de usar. Tem que usar, senão vai secar, você vai perder. E, gente, dá uma dor no coração perder esse tipo de material, porque é muito caro e às vezes é difícil de encontrar, né? Bom, eu posso fazer a minha textura branquinha, bonitinha, mas aqui eu vou usar, vou misturar com um pouquinho de tinta acrílica pra customizar, pra deixar com uma cor bonita, né? E aí, uma coisa importante. Caso você queira misturar gesso com tinta acrílica, é legal você usar uma tinta mais grossinha. Se você usar o gesso mais líquido com uma pasta mais... com uma tinta mais líquida, não vai dar certo, gente. Você tem que usar, né, uma tinta mais encorpada. Você pode aplicar com cartão de crédito, com espátula, ou com aquela espátula de silicone, mas eu gosto de aplicar com a espátula de metal. É legal investir numa espátula de metal. A de plástico, gente, geralmente... não é muito boa, não. Aqui é importante você seguir o único sentido. Se você começa de cima, siga de cima pra baixo, sem ficar mexendo de um lado pro outro, porque... isso compromete muito o acabamento, né? E você pode, inclusive, olha, pegar ali nas bordinhas e misturar com o gesso branco, fazer um degradê, um ombre, misturar outra cor. Aqui eu não vou aplicar em tudo, né, porque senão, gente, eu vou desperdiçar muito material. Mas o importante é você fazer uma camada uniforme. Tira o excesso ali com calma, com muito amor. E... seguindo o único sentido. Eu gosto de segurar sempre o extensio com a washi tape, acho que eu não falei isso, pro extensio não sair do lugar. Porque se o extensio sair do lugar, a tinta, o gesso também vai sair do lugar, né? Aqui, só pra mostrar pra vocês a diferença de acabamento, aqui eu tenho um gesso mais encorpado, mais grossinho. Aí fica perfeito, eu não tive nenhum problema, não vazou, mas é porque o meu gesso tem uma consistência mais pastosa. E aqui, eu usei... esse aqui da esquerda, eu usei um gesso mais líquido e acabou vazando. Este gesso aqui, ele está novo, então ele ainda está bem... molinho. Aí é uma coisa importante de você pensar na hora de usar o gesso. Uma outra coisa muito importante é você lavar o seu extensio e a sua espátula, ou deixar de molho. Como eu estou fazendo vários projetos ao mesmo tempo, fazendo vídeo, eu deixei ali um recipiente com água morna, água do chuveiro mesmo, e sabonete líquido, e vou deixar de molho ali, depois eu pego e lavo tudo. Mas, é importante você lavar ou deixar de molho, senão você vai estragar o seu extensio, ok? Aqui eu vou usar outro material pra customizar o meu gesso, eu vou usar o giz pastel. Você pode usar outro produto à base d'água, ou que dilua em água. E é mais uma dica pra você pintar o seu gesso, às vezes você quer fazer, quer uma textura rosa, uma textura azul, você consegue customizar com vários materiais. Os mesmos materiais que eu vou usar pra pintar o gesso, você pode usar com pasta de modelagem, e gel, e vice-versa. Aqui, novamente, eu vou prender o meu extensio, e vou aplicar o meu gesso, em único sentido. Eu gosto de aplicar de cima pra baixo, não tem um jeito certo, veja o que funciona pra você, o importante é você seguir o único sentido, senão, não vai ficar com acabamento muito legal. E também é muito importante você alisar bem, tirar o excesso, deixar tudo no mesmo nível. Às vezes, uma área, um pedacinho fica, você não tira o excesso, ele acaba ficando mais alto. Você vê uma diferença, um desnível na textura. Aqui eu removo com cuidado, e eu tenho uma textura rosa super fofa e delicada. Agora, eu vou mostrar o gesso Clear. Lembrando que ele também funciona como Primer, e ele também, a gente também usa o gesso Clear pra fazer textura, mas a gente vai ter um acabamento diferente. Eu gosto muito do gesso da Prima e da Liquitex, eu prefiro esse da Prima, se você tiver que comprar só um. Compre o da Prima, ele é muito bom, mas você pode dar uma olhadinha aí, se tem algum nacional, se você consegue substituir. Os produtos da Liquitex e da Golden, você encontra na maioria das lojas americanas, tipo a Hobby Lobby, a Michaels, essas lojas normais, assim, de artesanato. E Prima é fácil de achar, acho que qualquer site que vende produto de Square Booking, você encontra Prima, né? Aqui, eu vou aplicar com essa espátula de silicone, que também é da Prima, parece uma espátula de confeitaria, né? Eu acho que ela marca menos do que o pincel, tá? Eu gosto de, pra fazer essa primeira camada no papel estampado, eu gosto de usar a espátula, mas também dá pra fazer com o pincel. Use um pincel limpo, e aí você vai ter uma camada bem legal. Eu geralmente uso a Gessuclia nos meus layouts, nos meus projetos, antes de aplicar a tinta. E aí, eu passo só no lugar específico onde eu quero pintar. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que eu faço isso na prática. Aqui, só pra vocês verem a diferença, eu falo muito aqui, gente, meu Deus, pra vocês verem uma diferença de acabamento. Aqui eu tenho o meu gesso branco, do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, e do lado direito, eu tenho o Gessuclia. O Gessuclia ainda está molhado, então, ainda está um pouquinho branco, mas ele seca quase transparente. Aqui eu já tenho seco, pra adiantar, e eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue fazer o mesmo efeito que a gente fez lá com o Gessuclia. O Gessuclia, o Gessuclia, ele prepara o papel pras tintas e pros outros materiais que você vai usar, né? você protege o papel e é muito mais fácil de trabalhar quando você faz essa camada com o Gesso. Aqui, novamente, eu consigo espalhar e trabalhar com a minha tinta com muito mais facilidade. Não sei se vocês conseguem ver, fica um pouco claro. E aqui, onde eu tenho só o papel, eu não consigo trabalhar muito bem a tinta, não espalha. Principalmente, porque esse papel de scrapbook, ele não tem uma gramatura muito alta, né? Acho que ele é 180 gramas. Eu consigo, inclusive, limpar. você pintou, você pintou, não gostou, ai meu Deus, o que eu faço? Perdi meu projeto. Não, você consegue limpar caso você tenha feito essa primeira camada com o Gessuclia, gente, porque nada, a gente não perde nada quando a gente faz essa camada com o Gessuclia. Aqui, tá vendo? Eu consigo limpar e dar continuidade no meu projeto. Eu também gosto do Gessuclia, porque se você aplica a tinta aquarela direto no papel, isso tende a empenar o papel, a deixar o papel todo envergado. E aí, quando você faz essa camada com o Gessuclia, você mantém o papel certinho, bonitinho, sem empenar, sem ficar todo torto. Agora, aqui na prática, eu vou mostrar pra vocês como eu geralmente uso o meu Gessuclia, tá? Eu vou aplicar ali com o pincel aonde eu quero fazer o efeito com a aquarela. Não preciso aplicar em todo, em todo o papel, só nas áreas onde eu quero aquarelar e fazer um efeito. E aí, eu faço uma camada bem fininha com o pincel mesmo, né? E deixo secar. Uma coisa muito importante é você deixar o seu pincel de molho ou lavar o seu pincel pra você não estragar o seu pincel. Deixei secar o meu Gessuclia, agora eu posso aquarelar ou pintar. Olha que legal. Não vou estragar meu projeto, não vai ficar empenado e eu consigo pintar ali com muita tranquilidade as áreas onde eu apliquei o meu Gessuclia. E aí, eu faço assim nos meus projetos. Eu vou passar só um pouquinho ali nas áreas onde eu quero pintar. Nós também conseguimos fazer textura com o Gessuclia e também customizar, deixar com a cor que você quiser. Eu não sei se é assim com todas as marcas, mas com os produtos da Prima, o Gessuclia ele é mais consistente, ele é mais fácil de trabalhar e de fazer textura. Eu gosto muito de fazer textura com o Gessuclia do que com o Gesso branco, tá? E aqui a gente pode usar vários produtos pra customizar e pintar, tingir o Gesso. Eu vou usar o Gelatos, mas você pode usar giz pastel, você pode usar tinta acrílica, você pode usar aquarela, carimbeira, enfim, qualquer produto à base d'água. O importante é você usar, não usar um produto muito líquido, senão você vai deixar ali o seu Gesso mais líquido. Mas aqui eu consigo fazer um efeito bem legal com o meu Gelatos. Eu comprei esses Gelatos, gente, e eu quase não uso Gelatos. Tava guardado, eu nem lembrava onde estava e aí eu resgatei vários produtinhos. Consigo fazer com aquarela, aqui eu tenho uma aquarela metálica da Prima. É só misturar bem e deixar a mistura bem homogênea. A gente consegue, inclusive, fazer um degradê aqui, de duas cores. Eu tenho um tom mais laranja e vou puxando para o rosa. É um efeito bem legal também, uma forma diferente de fazer textura. aqui está molhado, mas na hora que secar vai ficar mais transparente e no final do vídeo de pasta de modelagem eu mostro para vocês de pertinho como ficou. Agora, a gente vai usar o gesso preto, novamente, podemos usar o gesso preto preto como primer e para fazer textura. aqui eu posso aplicar direto no meu canvas. Eu vou usar um canvas aqui para vocês verem que o gesso preto tem uma ótima cobertura, pelo menos esse da Prima. Eu só tenho esse gesso, aliás, eu tenho dois gesso, eu tenho da Prima e de outra marca, mas eu não uso muito gesso preto nos meus projetos. Eu gosto mais de cores claras, eu raramente uso cores escuras, mas a gente consegue um efeito bem legal com o gesso preto também. Aqui eu posso fazer textura. E o gesso preto tem algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que a gente consegue usar produtos como estes da linha Magic, da Prima, tem a Magic Wax, Magic Paint, que são produtos específicos que a gente tem um resultado muito legal em bases escuras, em superfícies escuras, e que não aparecem, ou que tem um efeito bem diferente quando a gente usa o gesso branco ou uma base clara. Aqui eu posso aplicar a minha cera no meu gesso escuro e ele faz um efeito bem legal, olha só. No canvas branco a gente não consegue ver, mas na base escura a gente tem esse efeito metálico bem legal. caso você goste de peças mais escuras, de projetos mais escuros, é uma ótima opção pra você, né? Lembra que eu mostrei aquela telinha onde eu pintei tudo de branco e depois eu vim pintando? Dá pra você fazer aquilo, pintar tudo de preto em vez de pintar tudo de branco, pintar tudo com gesso preto e depois vem com as ceras, com essas tintas especiais fazendo efeito, fica muito legal também, não é do meu estilo, mas eu acho super legal, a Finabert ela tem vários projetos com essa pegada mais escura, né? E você pode aplicar na base lisa ou direto na textura, né? Você pode fazer textura com gesso preto e depois vem com a cera. e tem várias cores, várias cores de cera e faz um efeito bem legal. Quebra muito preto, né? Tem cera branca, tem cera mais clara e quando você pinta tudo com a cera, acaba quebrando aquele preto, aquele pesado do preto. E tem também as tintas da linha Magic, que na base branca ela tem uma cor e na base escura ela tem outra cor. Aí é bem legal, eu acho bem interessante. Aqui, tá vendo? Na base rosa, na base branca ela fica rosa e na base preta ela fica com um tom mais azulado, mais um azul meio roxo, né? mas fica um tom bem legal. Pra você que está começando agora, é legal ter um gesso branco e também um gesso clear. Eu recomendo muito o gesso clear porque ele tem várias utilidades, a gente usa muito em projetos do dia a dia, projetos que a gente realmente vai pegar e vai fazer, né? Eu raramente vou fazer um projeto com um gesso preto, eu babi. Mas eu sempre faço aquele detalhezinho fofinho com aquarela nos meus layouts, nos meus projetos. Eu acabo usando muito o gesso clear. Eu super recomendo, eu acho bem legal se você poder comprar, se você tiver acesso, você investir porque é um produto que você realmente vai usar. E você pode usar o gesso em superfícies não porosas, metais, superfícies que geralmente se você pintar direto com a tinta, ela não vai segurar, ela não vai secar. Se você fizer uma camada com gesso, gesso branco, preto ou clear, ele deixa a superfície mais porosa e ele consegue absorver e segurar a tinta. Agora, uma desvantagem do gesso preto é que você não consegue tingir, você não consegue customizar. Aqui, eu vou mostrar para vocês que, mesmo com a linha Magic, eu não consigo pintar o gesso preto. E aí, você vai ter que pintar, sei lá, se você quiser trabalhar com gesso preto, você pinta a superfície e faz uma textura com outra cor. Pega um gesso branco, faz, sei lá, uma textura amarela, uma textura azul, rosa, na cor que você quiser, e vem por cima da base preta. Ou você pode usar, você pode fazer a textura ou pintar, e aí, depois de seco, você consegue pintar. Mas o gesso molhado, você não consegue customizar, tá? Você consegue pintar por cima do gesso preto quando ele já está seco. Mas customizar e fazer aquela misturinha que nem a gente fez, a gente não consegue com o gesso preto. Agora, fiquem de olho porque tem a continuação desse vídeo na parte 2. Então, vejo vocês lá no outro vídeo.